A segunda leitura A primeira carta de São João Diz que nós somos filhos de Deus Eu não sei se você já ouviu falar Mas dizem que filho de peixe Peixe não é Filho de santo No mínimo deve ser santo Filho daquele que é perfeito No mínimo deve buscar a perfeição Filho do amor No mínimo deve amar Todas as suas forças Com toda a sua capacidade Com toda a sua determinação É exatamente isso que nós chamamos de santos Santos não são aquelas pessoas que não tem pecado Todas as pessoas tem pecado Somente a Santíssima Virgem Maria Que foi preservada do pecado Os outros, todos eles pecaram Mas segundo São João Paulo II Santo é um pecador que nunca desistiu Diante da sua miséria Santo é um pecador que nunca teve A comandia De se esconder em trás das suas fraquezas Para não perder a coragem E assumir Que necessitam de Deus Porque aqueles que assumem Diante do Senhor Que necessitam do seu socorro Aqueles que batem na porta de Deus Deus jamais deixará De atender Deus jamais deixará De abrir essa porta Para transformar o coração Que supriga Por uma mais também da perfeição Por isso São João Paulo II Nos diz E isso é preciso Que fique guardado na nossa mente Santo É o pecador que não existe Santo é aquele que Mesmo cumprindo As suas misérias Mesmo cumprindo As suas limitações Tem a coragem Mas a força de Deus Está ao nosso serviço E à nossa disposição Por isso mesmo que nós Não tenhamos força Diga pro Senhor Dá-me da tua força Mesmo que nós Não tenhamos fé Senhor Dá-me da tua fé Mesmo que a nossa esperança Esteja enfraquecida Mas precisamos ter a coragem A humildade Dizer Senhor Faz uma par em mim A verdadeira esperança Que me eleva Até os céus Se nós agimos assim Meus irmãos Nós mesmo Cuidaremos Na misericórdia de Deus E se nós Perdoarmos No misericórdia de Deus Nós estaremos Abrindo diante de nós A possibilidade Da verdadeira salvação E salvação É coisa Para santos É coisa Para quem ama É coisa Para quem Se reflete É coisa Para quem assume A palavra Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo E dá um ódio Na sua vida Que não se adormora As suas misérias E os seus pecados Mas ao contrário Muda Muda o coração Hoje quando a igreja celebra A festa De todos os santos Nós tivemos Duas grandes festas Essa semana E uma outra festa E uma outra festa Como assim? Há duas festas E as duas festas Aqueles que experimentaram a salvação Que é a festa de finados São aqueles que morreram E estão no purgatório E a festa de santos E todos os santos Que são aqueles que morreram Já estão na glória do céu Nós celebramos a igreja padecente E a igreja gloriosa A igreja que ainda padece No purgatório E a igreja que já é gloriosa Em Cristo Jesus A contra festa É a que os americanos criaram E chamam de melomín O que é que quer dizer melomínia? As pessoas no Brasil O chão não teria dado luxo de nada É, dia das bruxas de nada Mas eles são habitantes do inferno É esse período do inferno É uma festa de galóia É a festa Daqueles que estão condenados Essa festa não faz parte Do nosso caridade do inferno Nem deve fazer parte Da vida de nenhum dos cristãos Porque nós não temos que festejar A gente está no inferno Ao contrário Nós temos que festejar Os que estão no céu E festejando aqueles Que estão no céu E aqueles também Que abraçam a salvação Nós festejamos Tanto a igreja Nós festejamos Tanto a igreja E se proclama A vitoriosa Cada santo Que é canonizado Cada santo Que entra no céu Cada alvo que mergulha Na misericórdia de Deus É um grito De vitória Sobre a terra É um grito De vitória Sobre a nossa humanidade Quando nós podemos dizer Nós somos capazes De nos livrar do mal Nós somos capazes De nos sermos Por isso Por isso que meu irmão Minha irmã Não desmoreça Na sua caminhada Ao contrário Caminhe olhando Para o alto Porque lá É o teu lugar Caminhe olhando Para Deus Porque o teu fim É Deus Enquanto você Não repousar em Deus Não haverá paz Enquanto você Não tiver um coração livre Nunca você será Um coração pobre E o coração pobre É o coração que vê a Deus É o coração que possui a terra Enquanto você não tiver Um coração sincero Você não viverá As minhas aventuranças E aqueles que são Aventurados São santos E aqueles que são santos São felizes Busquemos a felicidade A nossa 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 felicidade Eu falei no começo Na santa missa Há 14 anos Fui ordenado sacerdote Aqui o Padre Mário Que está A simbada da missa Junto da mãe dele Foi um dos meus patrinhos De misturada Nós também temos Um ou dois sacerdotes Que nos festam No dia da nossa ordenação Tiram a nossa Daumática de diálogo A escola de diálogo Que é uma escola transversal Nos impõe A escola sacerdotal E nos impõe A casula Depois da nossa ordenação É um símbolo De que os sacerdotes Passam para o outro sacerdote A graça e a autoridade De Cristo A reverência da igreja Eu tive A graça De ter sido vestido Pelo Padre Diálogo Pelo Padre Mário Quando nós Quando eu fui ordenado Nesse dia de todos os santos Foi uma escolha pessoal Exatamente porque eu queria Que pedíssemos a Deus Sempre E a cada momento Que todos os santos Pudessem olhar Para o meu ministério Para o meu ministério Que é Como de todos os padres O maior de todos os ministérios Que Deus Porta Ao homem Que é o ministério De ser sacerdote Do Deus Altíssimo E é algo tão grandioso Colocado em um vaso De agida Tão frágil Que somos nós Que somente Com a ajuda De toda a igreja De um fã Somente Com a ajuda Do céu Somente Com a ajuda De todos aqueles Que venceram A batalha Da salvação É que nós Podemos O que fala Experimentar E viver A graça Dessa vocação Por isso Hoje Eu quero Mais uma vez Bem dizer a Deus Por esses 14 anos De sacerdócio Quero mais uma vez Colocar Esse meu sacerdócio Aos pés Da Santíssima Virgem Maria No dia da minha ordenação Pela manhã Eu removei A minha Consagração De escravo perfeito A Santíssima Virgem Maria Segundo o método De São Luís Maria Que foi conforto E faço isso Em todos os anos Quero de uma forma Especial Publicamente dizer A minha vocação Está sempre Aos pés Da Santíssima Virgem Maria Que aqueles Que amam A Santíssima Virgem Maria Aqueles que exaltam A Santíssima Virgem Maria Eles vão sempre exaltando Aquela Que lá na glória É cantada Uma obra prima Da salvação E aqueles Que caminham Pelos caminhos de Maria Não chegarão A outro lugar A anunciar Aos pés De Jesus Por isso Para mim É uma grande alegria Poder ser Filho E consagrado A essa mãe É uma grande alegria Poder ser Filho Da igreja É uma grande alegria Poder ser sacerdote De Deus Que poderoso Para quem Recebe a vocação De um padre Para ele Em nada Porque nós Não nos sustituímos Nas graças Que são dadas Ao nosso sacerdócio A única razão Pela qual O homem É sacerdote É para servir Ao povo de Deus Todas as graças Que Deus dá Ao sacerdote Para o seu povo Todas as graças Que Deus Concebe ao sacerdote É para que O povo Possa ser Comado Sacrificado E conduzido Por isso que Deus Sempre nos dê Onde dê Mais graças Para que cada um De vocês Possa viver Dessa graça E encontrar A sensibilização O lado Seja o nosso Senhor Jesus Pai Sempre Seja Deus Pai Amém